É uma história de amor Como uma outra qualquer Também tinha promessas, cumprins, tudo no papel Só que a vida falou E teu olhar me mostrou Que é o cima, mas para mim não é assim não Vou dizer que é meu mundo Me diz o que é que é falo Se foi uma já ou doa O seu pedo Da foi ficou tudo bem Mas eu não vou insistir Não quer ficar, não pode ser Que eu não vou lá atrás Vai ser como o que quiser Eu vou te dar a palavra Até dizer Eu vou te dar Vou acreditar Até pedir Eu vou te dar a palavra 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 E uma vez, vai, vai, vai Era uma história sem fim Mas o mundo de nós ficou Para trás, para trás Para trás, vai, vai, vai E para trás, vai, vai, vai E não vai, 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 vai Não sei, mas um diagnóstico para trás, para trás. A vontade de dar amor a te dizer, vos acreditares e te pedirem, é tanto de guia, senão vale a pena, e vou te dizer o mauve, vai, vai, vai. Eu vou te dar amor a te dizer, chega, eu vou te dar amor a te dizer, que já não dá, que já não dá, eu vou te dar amor a te dizer, chega, e vou te dar, te dar, te dar. Eu vou te dar amor a te dizer, chega, eu vou te dar, te dar, te dar, te dar. Eu vou te dar amor a te dizer, que já não dá, eu vou te dar. Eu vou te dar, te dar. O que é isso?